Na Itália, Adriano Imperador fez história. Lá foi onde chegou em seu auge e ganhou o apelido de Imperador. E hoje vamos celebrar alguns golaços marcantes de Adriano no futebol italiano. Na Itália, Tiro, Vite! 1-0! Arione! Attenzione, Bobo, Attenzione, Adriano! Attenzione! Gol! Attenzione! Gol! Attenzione! Risparatore! A che sassana tirando! Forza, ragazzi! Facciamo gli altri due. Tudo o ascolyo, segurado ali atrás, parte Adriano, o sinistro é violente, e a grandeza! Adriano! Para gestir este palo, Adriano, aggança aos 35 metros, parte da solo A, aténsione, carica a sinistro, o seu tiro... e gol! 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 Incrível! Incrível! ... ... ... ... ... E aí E aí E aí